Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no canal. E o vídeo de hoje é um daqueles chamadinhos do coração que tem necessidade de informar alguma coisa importante pra vocês, mas ao mesmo tempo é um desabafo pra mim. Quem acompanha o canal sabe que eu mudei pra São Paulo há algum tempo, e o último semestre de faculdade que eu cursei foi lá no Sul, eu ainda preciso retomar o curso de moda aqui em São Paulo, mas esse último semestre pra mim foi muito frustrante. Primeiro porque eu já não tava no início do curso, eu tava pro meu quarto semestre já, e eu tava pegando algumas cadeiras que exigiam muita pesquisa e ao mesmo tempo muita busca de informação sobre determinados assuntos. Eu sempre tive uma urgência muito grande de inovar e de falar sobre coisas novas, e de entender que aquilo que foi feito no passado, ok, já foi feito, e eu não tô aqui pra replicar exatamente o que outras pessoas já fizeram. Eu tenho a obrigação e a vontade de fazer algo novo e diferente. Então, principalmente dentro das cadeiras que falavam sobre tecnologia têxtil, rolavam muitas discussões da minha parte com outros colegas, assim como com o professor, justamente porque eu ficava ouvindo sempre a mesma coisa sobre, ah, como couro é magnífico, como couro é incrível, como produtos de couro são maravilhosos, como a indústria do couro é incrível, eu quero me formar um designer para trabalhar com couro. E eu ficava tipo, nossa, que preguiça de vocês! Mano, ok, não vamos entrar nessa questão de durabilidade dessa matéria-prima pra dentro da indústria da moda, e também não vamos entrar na questão de falar que couro realmente vem de um animal, eu não sei se vocês perceberam isso já. Eu não tô aqui pra falar sobre crueldade com os animais, eu tô aqui especificamente pra falar sobre inovação dentro da indústria da moda. E, bom, dentro de todos esses conflitos que eu tive dentro de sala de aula, dentro dessas cadeiras que falavam sobre tecnologia têxtil e sobre matéria-prima para utilização de desenvolvimento de coleção, o couro realmente foi a coisa que mais me incomodou, porque não é uma prática extremamente sustentável, assim como reproduzir sintéticos dele atualmente não tava sendo algo muito sustentável, então tudo bem se você não usa uma bolsa de couro, mas não ache que a sua bolsa de couro sintético é ecologicamente correta, porque não é. De um lado a gente tem o couro, que é uma prática muito antiga dentro da sociedade, acho que a primeira peça de couro encontrada data de mais ou menos uns 5 mil anos atrás, então é uma cultura muito antiga, mas a gente tem aí toda essa questão de crueldade para com os animais, sendo que do outro lado a gente tem essa questão da indústria dos sintéticos, que também movimenta bilhões por ano, só que ao mesmo tempo ela é muito poluente e a matéria-prima principal utilizada para produzir um couro sintético também vem do petróleo, bastante tipo um plástico, sabe? Então também vem de um recurso natural e em breve vai entrar em escassez e aí se colocar as coisas na balança, as duas pesam para os lados negativos da coisa. Cada vez mais pesquisadores estão oferecendo novas possibilidades e é nesse ponto que eu me incomodava dentro da faculdade, porque afinal de contas estávamos nos formando designers naquele momento, e então a ideia era que a gente trouxesse coisas novas para a indústria da moda, para o mercado de moda, independente se for nacional ou internacional, a gente estava ali para inovar e não para continuar batendo na mesma tecla de fazer a mesma coisa o tempo todo. Acho que nós, alunos do curso de moda, a gente tem muita obrigação de ficar sempre buscando e oferecendo novas informações aos nossos colegas e a nós mesmos, já que a gente está realmente sendo o futuro dessa indústria. discutia muito sobre isso, eu ficava tipo, nossa, você quer usar couro e você quer usar tal coisa. Migo, não, abre sua mente. Vamos pesquisar mais matérias-primas sustentáveis, porque o futuro é sobre sustentabilidade, né? Mas enfim, na realidade, a função desse vídeo é justamente tentar dar uma cutucada em você, aluno do curso de moda, que você precisa buscar ser um profissional da inovação e da tecnologia, e também porque utilizar algumas dessas matérias-primas que a gente está tão habituado e principalmente glamouriza tanto, como o couro, é uma coisa que não tem mais tanta vez assim dentro da indústria da moda, não. Por quê? Eu não sei se vocês lembram, mas eu já tinha comentado aqui no canal sobre uma das minhas designs preferidas, que é a Suzanne Lee. Ela é uma britânica que, na verdade, desenvolveu um método de cultivo de fungos dentro de banheiras de chá verde, nas quais, com uma fermentação que acontece, ela consegue produzir um tipo de tecido que esteticamente é muito parecido com couro, claro que não tem as mesmas propriedades de durabilidade, mas enfim, a Suzanne, ela estava participando de uma startup que chama Modern Middle. Recentemente, eles lançaram um novo tipo de produto biofabricado, que é o Zoa, um novo tipo de couro, que apresenta uma durabilidade tão alta quanto couro, um aspecto tão parecido quanto couro, mas não é couro, gente. Não só a Suzanne estava envolvida nesse processo, mas uma série de outras pessoas super inteligentes e maravilhosas, então, que conseguiram transformar esse projeto em uma realidade. Essa startup reuniu mais de 50 milhões de investimentos para iniciar suas pesquisas e desenvolver esse produto final. Sendo que o processo de produção deles é muito parecido com o que a Suzanne fazia, só que, na verdade, é desenvolvido 100% em laboratório. É quase que uma fermentação natural, geneticamente modificada, para produzir uma proteína muito parecida com o colágeno bovino, que, no caso, é o que dá força e elasticidade à pele. A Andres Forgas, que é tipo a CEO da empresa, ela conta que eles têm robôs treinados especificamente para selecionar quais são as melhores células para poder fazer essa reprodução e gerar somente proteínas de colágeno bovina de extrema qualidade. Essas proteínas são longas cadeias de aminoácidos enroladas em trio para formar hélices triplas, que, por sua vez, são enroladas para formar as fibras. E uma vez que essas fibras estão prontas, elas são organizadas em camadas e simplesmente está lá uma folha de couro cru. E aí a finalização é muito parecida com o couro. Eles podem ir para o curtimento, para o tingimento, enfim, qualquer outro tipo de finalização. Com esse tecido biofabricado, o Zoa, você consegue juntar tanto a durabilidade e a elasticidade do couro normal com a funcionalidade do couro sintético. Eu vou deixar um artigo para vocês darem uma lida aqui no box de descrição desse vídeo, assim vocês podem se informar um pouco mais. No caso, a minha função era apenas trazer essa notícia para vocês e também dizer que eu estou muito animada com isso e é a favor disso que eu acho que a indústria da moda precisa se movimentar. A gente precisa muito pensar sobre que tipo de profissional a gente quer ser dentro do futuro, principalmente se formando dentro do curso de moda, se a gente quer exatamente replicar tudo aquilo que outras pessoas já fizeram ou se a gente quer inovar. De qualquer forma, a Modern Middle não é a primeira marca a imitar, digamos assim, couro, mas sim imitar dessa forma, mas como eu falei anteriormente para vocês, já tinha toda aquela ideia da Suzanne Lee fazendo as banheiras com chá verde. Tem o Pinatex, que é o tipo de couro que vem do abacaxi, assim como também tem couro que vem da maçã. Pergunte-se quando foi a última vez que você utilizou uma tecnologia, assim você entende que o couro não é mais uma tecnologia, não é uma coisa maravilhosa, não é uma coisa avançada. É muito mais legal você utilizar, por exemplo, o Zoha, ou você utilizar um couro feito de abacaxi, porque é muito mais genial. Essa é a tecnologia permitindo sustentabilidade, e a gente tem que estar a par disso, e tem que acompanhar, e pelo amor de Deus, enaltecer esse tipo de coisa. É isso aí, obrigada por assistir esse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa informação. Um beijo, e até mais. Tchau!